Música 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 Fala rapaziada Beleza Wolfengistre vindos a Mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui novamente Pra mostrar um mod Pra vocês Muito incrível pessoal, bom Há dois dias atrás teve um mod Dos youtubers galera, que vocês curtiram Mano, pra caramba A gente pegou tipo quase 7 mil, 8 mil likes Não sei, meu Muito legal o mod, sensacional Mesmo velho E bom galera, seguinte Tem um outro mod de Youtuber, digamos assim né, que dá pra fazer No Minecraft Você perguntou, nossa Wolf, como assim Outro mod dos youtubers tem dois? Mais ou menos isso galera Bom, você vai escrever aqui ó Uma mobs Você vai pegar esse ovinho aqui ó Invocar humano E você vai pegar também uma bigorna Uma bigorna aqui Você tem que ter level de Experiência tá galera Aí você vem aqui ó Coloca a bigorna aqui Você vai craftar, por exemplo Se eu quiser fazer eu Gabriel Underline Wolf Tum, 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 tum Aqui E coloca ó Vai dar uma travadinha Mas ele vem Ó que lindão que você que eu sou velho Ó Por exemplo, você quiser invocar Sei lá O caso Ser caso Por exemplo Aqui ó Ser caso Aqui vem cá E Dura essa travada que dá né galera Fica meio Bem chato né Bom, vou invocar mais ou menos Alguns youtubers Que estavam lá No último né Vamos ver Começou pelo Ambu né Ambu Play Ambu Play Aqui Opa Opa Aqui Será que é Ambu Play Vamos ver se eu acerto o nome da galera É, acertei Acertei Boa Boa Acertei Beleza Aí depois se eu não me engano Era o Pac e o Mike Velho Dura que eu não sei O nome deles de cor Vou chutar que é assim E vou chutar que é Assim Vou chutar esses dois galera Me desculpem se eu errar Tá Porque eu não sei de cor mesmo O nome dos youtubers Vamos ver Do Minecraft Ó Ó o Pac eu acertei Então eu acertei os dois Boa Ai Depois eu não lembro quem que é velho Nossa Eu não lembro Mas eu acho que era o Authentic Games Vamos ver Vamos ver se era Vamos ver se era Vamos ver se era Se é assim o nome dele E Ah é assim também Caraca Tô acertando mano Vamos ver Vamos ver Outro aqui que a gente sabe o nome Vamos ver É Tô ligado Não lembro velho Putz Tem alguns que eu não vou lembrar mesmo o nome mano Pô Faz muito tempo que eu não vejo Tipo o nome do Minecraft Porque geralmente quando o cara vai gravar Ele grava tipo no F1 Aí não dá pra ver nada Tá ligado O nome ó Eu sei que o do Luiz é Assim Luiz uns 227 Ó Vem aqui Coloca Oi peixe Peixe Peixoto Oiê Vamos ver aqui Coloca aqui Vamos ver o Resende Resende é Resende Evil Vamos ver aqui É Resende Resende Evil Tem alguns que eu não faço ideia mesmo Como que é velho Ó Da Malena 0202 Eu acho Eu acho Eu não tenho certeza Vamos ver aqui Ó Acertei também Caraca Tô acertando tudo velho Caraca Boa 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 Vamos ver o outro aqui Vamos ver Vamos colocar daqui O que é o de Nerd Vai Nerd Underline Omp E Nerd Underline Opa Underline Switch Aqui Aqui Ah o Nenho Boa E a Nenha Boa Caraca Tô acertando todos os nomes O do Venom Eu não sei Velho Juro Que o do Venom Eu não sei Eu acho que é Venom Venom Eu não sei se é com 0 velho Venom Extreme Eu não sei se é assim velho Eu não sei se é assim o do Venom velho Será que é Olha que eu acertei Hero Hero Pode matar Mata aqui Não é o Venom Não é o Venom Não é o Venom Venom Não é o Venom Será que é Venom Underline Extreme Eu não lembro Cara Nossa Vamos ver se tem aqui Se é Boa 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 Caraca Tô bem de nome Só errei um Só errei um até agora Só errei um até agora Vamos pensar em algo Pra gente colocar ali Mano Tem muito Tanto youtuber de minecraft Caraca É muito da hora Tem tanta gente de youtuber E muitos youtubers Grandes ainda Porque os 3 primeiros canais Do Do Brasil Assim No rank mundial São de minecraft Também Estão aqui também No caso O primeiro É o resenho Depois se eu não me engano É o taser craft Depois é o authentic O top 3 Não sei Não sei se é assim exatamente Eu creio que é Até a última vez Que eu vi Que faz muito tempo Era Não sei se tá assim Hoje em dia Mas era assim Caraca É muita coisa Caraca Vamos pensar aqui Em alguém Eu não sei Eu não sei Em quem colocar Não sei Deixa eu pensar aqui Em um youtuber Bá, 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 bá Pensa, 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 pensa Cara, não sei Não faço ideia Vou colocar a miss 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 Pinguina Será que é assim na miss? Cara, eu não sei, mano Na moral que eu não sei mesmo Vamos ver Acertei Bom Mas galera É isso aí, né É só vocês Baixarem o mod aí E, mano Se quiser colocar você Se quiser colocar a sua skin Se quiser colocar a skin do seu amigo É só colocar E jogar, galera Beleza Então, mano É muito legal esse mod Mano É muito da hora, mano Coloquem aí, beleza É... Eu curto pra caramba esse mod Eu usei esse mod No família de youtubers Pra caramba, galera Pra caramba mesmo Se vocês tiverem alguma sugestão de mods aí Pra deixar nos comentários Pra fazer, galera Eu conto com vocês, beleza Então Vamos Deixa a mod aí Deixa vocês querem ver aí no canal Porque eu tô curtindo muito Esse tipo de vídeo, tá ligado Tipo Vídeo de mod Vídeo de atualização De command block Tô gostando pra caramba Porque é uma coisa mais informativa É um negócio bem engraçado Sei lá Bem legal também De se fazer, beleza Então Deixa aí nos comentários E é nóis, beleza Bom, mano Quanto tempo que eu não vi Tanto de youtubers junto Tá ligado Caraca, olha isso, mano Imagina Caraca, né, velho Faz muito tempo Mas fazer o que, né Mas é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aí Que eu espero que vocês tenham curtido Aí, beleza Se curtiram, não sabem Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje eu mostrei mais alguns vídeos aí no canal Então confira, hein Que tão muito legal os vídeos Já saiu um vídeo À 1h30 Às 11h30 Falando sobre a Minecraft 1.9 Saiu esse daqui agora À 1h30 Vai sair outro Vai sair outro À 5h30 E vai sair outro À 7h30 Então venham aqui no canal Confir, beleza Galera Meu, o YouTube tá muito bugado Tá demorando pra caramba Pra sair os vídeos na box Então, mano Venham ver aqui os vídeos Nos horários, beleza Que é nóis, galera Beleza Então é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá também Que é muito importante Pro canal Tudo mais, beleza E é nóis, galera Então é isso aí Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixa aquele like Pra ver aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo e para o canal E é nóis, galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fuuu